Jovei do Joãozinho, mano. Jovei do Joãozinho, aqui. Olá! Como vocês sabem, eu sou um jovem mesmo, extremamente humilde. Não gosto de mudar a muitos luxos, mas de vez em quando gosto de me tratar assim um pouco melhor. E, por exemplo, de jantar ou um bom restaurante. E então, marquei uma mesa no melhor lugar da cidade. Pode ser tipo, debaixo da ponte ou... Mano. Pode ser para ali. Pode ser para ali. Pode ser debaixo da ponte, né? Claro. Dois, três. Apresento-vos... Chifartura Jorge! Mano, incr... Mano, este puto é bué criativo. Este puto é muito criativo. Cachorros, farturas, pipoca... Com todo o chorro ali, mano. Mano, não pode, bro. O João, mano, o João é uma peça, mano. Este puto, bro. Este puto tem bué piada, mano. Mano, o número, mano. 9169696969. Apresento-vos o Jorge. O restaurante. Xiii, ok. Na... Vai. Que lugar tão agradável. Hum, que bom. O que é que será a comida? Xiii... Estava bem a precisar disto, sabes Eduardo? Uma boa refeição assim pacífica. Desfrutar do bom vinho. Uma boa comida. Adorno-nos. Ele vai comer... Ele disse adora Cayman? Adorno-nos. Não, não, não. Eu não disse nuggets. Eu não disse nuggets, bro. Hum... Adorno-nos. Ok, eu disse. Hum... Estou brincar, estou brincar, estou brincar. Ai, é que bandalho. Que jabardice, mano. Pai, muito de verdade gosto muito deste conceito de restaurante, sabes? É diferenciado. Dá para... Como assim, make her wet skin? O nome... Ainda sobra algum arroz? Ah, como um barrigo... Um barrigo de arroz? Um barrigo de arroz? Isto é muito perigoso, bro. Isto é muito perigoso. Pai, acho que quero pedir a conta, senhor. É melhor. Experiência. Tudo fudido. Pai, foi super agradável mesmo. Hoje vou comer ao Jorge. Estou a começar a pedir os nuggets. E estava... Mano, ele está a gozar com o excêntrico, mano. Ele está a gozar com nada, mano. Que fudido, bro. Pai, foi super agradável mesmo. Hoje vou comer ao Jorge. Estou a começar a pedir os nuggets. E estavam impecáveis. O serviço de mês era um bocado confuso. Iam-se para compensar. O vinho de pacote do Lidl era impecável. Não nos apontam nada. E o custo do estado da refeição foi... Três costelas fraturadas. Pá, do direito. Este fudido tem muito... Ele tem muito tapeador. Que fixe, não é? Olha que giro. Basicamente, um de vocês, jovens intelectuais que veem meus vídeos... Não vi, tem que ver já. Um de vocês mandou mensagem a dizer Olá, João, tenho um barco. Queres andar no barco? Eu disse... Eu adorava andar no barco. Ele perguntou se eu queria convidar alguém. Então convidei a Riti e o Nuno. E ele disse... Ui, o Nuno não sei, sabes... É que nos barcos temos de ter extremamente atenção aos coisas. Faz a tua cena, mano. Confia em ti. É o melhor conselho. Nuno Moura, estás para não chegar atrasado. O pai, bro. Mano, digam lá se o Nuno Moura não é o pai de todos, bro. A presença do Nuno... Mano, é imprescindível, bro. Se o Nuno... Mano, o Nuno estar presente e o Nuno não estar presente é uma diferença do caralho, bro. Na minha vida, eu quero o Nuno sempre presente, bro. Sempre presente. O Rickzão é o pai. Pá, o Nuno Moura é o discípulo do Rick. Mas é o discípulo fodido, mano. Aquele discípulo, mano, que... Exatamente, bro. Homem terra, mano. Esquece, bro. Para tu não chegar atrasado, eu posso chegar atrasado. Lá, amor. A Ritinha... Oh! Para tu não chegar atrasado, eu posso chegar atrasado. Lá, amor. Oh! Ele deu mesmo? Ele... Não, não deu. Ok, não deu, não deu, não deu, não deu. Mas... Parecia feio, mas... Naturalidade. Oh, mas... Ele cheirou, mano. Será que eles cheiram coca? Será que eles têm coca? Não tens coca? Será que sim, mano? Será que eles cheiram todos? Tens coca, amigo? Todos os jovens que têm bairros consomem coca aí, não é um facto. É um facto. É um facto. Eu sei. Estou a viver na vida. Estou a ver o sonho. Olha o pai Nuno. A coisa... Sim senhora. Olha, faz um drift, mano. Olha o Nuno. Olha o Nuno. Olha o Nuno. Olha o Nuno. Deixa-me contra o mar. Não sei o que é que me fez isso, mano. Deixa-me contra o mar. Estou a ver o mar. Estou a ver o mar. Eles estão a vir a freak. Ai, 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 ai. Mano. Que perigo. O pai e Nuno levaram os seus filhos para a vida, mano. Estava a praxe. Que noejo. Olha o Joel. Olha o Nuno. Olha o Nuno. Olha o Nuno. Olha o Nuno. Estou uma machapada no cu da Rita, bro. Que noejo. Olha o Joel. Olha o Nuno. Olha o Nuno. Está tão fria a puta de água. Eu gostaria de pedir. Está tão fria a puta de água. Olha o Nuno. Oh, temperatura. Ai, que minha temperatura. Fui obrigado já. Fui obrigado. Mas obrigado. Vou ser sincero. Eu odiava fazer aquilo. Souza. É. E o 001. E o outro. Porquê? Porquê que ela... o que aconteceu aqui, mano? Porquê que ela agregou? O João fez alguma coisa? Eu não percebi. Ai, não curtiu, mano, não curtiu do vinho, mano. Emote, bro. Faço um emote. Lindo, mano. Tenho que fazer emote, bro. Vou fazer emote. Vai cagar? Bro, cagar num bar que é uma vibe. A merda sai, não sai, mas tipo, sai depois, bro. Eu tenho que ser curtos. E... do azul, voltei com o motorista até o máximo para tirar o outro. Jovens, podemos ir. Já sabem, se eu tiver atividades divertidas, gostava-me para o porco, mandava o barco. Se vêm coisas gires para fazerem, convido. Eu adoro passar tempo com vocês. Eu adoro. Se tiverem barcos ou assim... Se não, não me chateiam. Ah, também quero ir. Estamos aqui na nossa casa, em Lisboa. Viemos agora aqui a correr. Não foi correr, foi de carro. Estou refazendo-nos agora à meia-noite. Era suposto estarmos no porto. Pois é, o torre fez as vendas para baixo. Está no foco ao torres, não está mais fazendo. É uma surpresa. Muito tempo mesmo. Como é que está a ouvir a vici? Está a trancar da porta. E... Está sempre a fechar. Como é que estamos no Bruno? Ele acha que foi o gato. Que pensamiento é muito? Aaaaah! Igual de pensamento! Está bem? Gostaste a surpresa que te fizemos? Mm-hmm. Gostaste da prenda que eu tentei? Já. Eu não tenho prenda. Okay. Eu gostei da tua prenda, que foi a tua presença. Hum, achaste tão mau por não ter comprado da prenda? Beijinho Exausted. Por que era uma coisa estúpida? Cabeça de um peixe. Não tem cheio, mano. Cabeça de um peixe. Não, mano. Por cento e cinquenta horas. Pega. Olho de peixe. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Engol. Engol. É bom o caralho. Até deu um jeito nas costas. Ah, foda-se. Não, para, mano. Para, 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 para. Mano, foi, foi, mano. João, não gostei desta última parte, mano. Pá, és o melhor youtuber. Muito bom. Foda-se, mano. Chegou o peixe, bro. Olho de peixe é bom. Não é nada, mano. É que tipo, magoou, mano. É isso. Tem sangue, mano. Uh, tem sangue essa merda, bro. Eu ia-me gregando. Também eu, mano. Também eu, mano. Tchau, mano. Tchau, tchau.